Olá, meu nome é Ricardo Severo, sou professor universitário do Brasil, Rio Grande do Sul. Eu vim ao fórum, estou achando muito boas intervenções e vim para aprender, para pensar o que pode ser feito na América Latina, em especial no Brasil, num momento que se aproxima que é preocupante, é perigoso, de avanço do fascismo e de ataque aos direitos humanos. E eu vim aqui para trocar informações, para ouvir experiências e ver o que pode ser feito no futuro imediato. E agradeço pela CLAC, pela organização do evento.